Completando o vídeo, o guloso do meu bebê tá comendo um Fisales, só que ele não quer dividir com a gente. Olha que guloso, enfiou tudo na boca pra não dividir. Ele é muito guloso, ele não dividiu. Não dividiu com a mamãe, não dividiu comigo. Ele tá comendo uma Fisales. Deixa eu mostrar de novo, no vídeo anterior eu mostrei. Tá aqui, ó. Deixa ele, ó. Abre essa outra Fisales pro papai. É pra abrir e dá pra mim, não é pra você comer, não. Você que é guloso, olha, ele tem, tem dois anos ainda não, né? Um ano e nove meses. Um ano e nove meses. É meu garoto propaganda. Ele é guloso, muito guloso. Ele abre, não divide. Olha a amostra de pertinho. Isso. Olha lá, agora ele vai comer. É tão guloso que ele não divide. Dá um pedacinho pra mamãe, dá? Ah não. Ah não. Dá um pedacinho pro papai, então. Ah não. Mostra aqui de pertinho a Fisales, aqui, assim. Dá um pedaço pra mamãe. Ah não. Só um pedacinho. Só um pedacinho, dá? Dá. Pra mamãe. Teu amor, mamãe. Dá um pedacinho pro papai, dá? Você vai dar um pedacinho pro papai? Dá? Pode comer, não quero não. E pra mamãe? Mamãe vai comer tudo. Bom gente, quem quiser muda de Fisales, ou qualquer outra muda frutífera, eu tenho várias aqui. É só entrar no site www.pomargalvão.com.br Telefone 11 4380 3026 Cadê a Fisales? Pôs tudo na boca, que guloso. Uia. Comer comida, você não come, né? Tem que ficar... Você sabe o que é bom, né? Muito. Bom, tá aí. Até o próximo vídeo. Abraço a todos.